Era pra ser só uma picada Mas com muita roupa já tem a gaveta dela Perdi um arco da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Então de repente, sem esperar Invadiu meu coração E já começou a morar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa o meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se enganou com o amor Com o amor Reinancidez é potência Se envolvou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Obrigado Já basta o meu cachorro Que é louco por ela Deixa, deixa, partiu, vai lá E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou com o amor Ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Ao amor Tá vendo esse copo na sua frente É consequência de ter sido incompletente Tá vendo, tá vendo Só acredita agora porque tá doendo Outra me beijando e outra me mordendo Outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco É no escurinho, no escurinho mais gostosinho Não foi bom te ver chorar Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou, mas cê viajou Viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Torce o olho que sai mais um pouco Acabou a energia do palco Torce o olho que sai mais Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudades Eu não fui um homem, fui menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Faz-me ver o meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Rica No entanto que sai mais um pouco Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade Isso foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração não consegue te esquecer E diz pra mim, onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu, na hora do abismo eu pulei Você correu, diz pra mim, onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu, na hora do abismo eu pulei Você correu Na hora do abismo eu pulei Você correu Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz É hoje E chega um lação com os balões De corações Escrito a pôr de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olha de temporada Sem defeito Diga aí Reinancidez É potência Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas junto Eita situação da desgrama E chega um lação com os balões De corações Escrito a pôr de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olha de temporada Deixa o pau cantar Solta a voz Deixa lá, joga lá Na boca de outro Na vida de outro Na vida de outro Choro Quem também tá aqui Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Tive que bater palmas junto Aê! 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 Acabou o amor Aê! 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 Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e peço pra você voltar Como é que cê me aceita depois de revoar Sei que você nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber Quem vai ler a cena que escrever Quem vai me ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e peço pra você voltar Como é que cê me aceita depois de revoar Sei que você nunca vai me perdoar Mas só te peço pra desabafar Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber Quem vai ler a cena que escrever Quem vai me ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia Não 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 me bloqueia Diga Pra quem eu vou ligar quando eu beber Quem vai ler as merdas que escrever Quem vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia Não me bloqueia Ao vivo Ao vivo O vazou que era eu não vou negar Eu não tava escondido Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue eu peguei ninguém Seu sangue só fica bebê Seu sangue alguém chegou em mim Quando disse ou eu falei de você Nada que eu disser Não vai te convencer Diga Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Para me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Para me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Essa é pra você mulherada Confia no seu homem Se ele chama de verdade Pode deixar ele fazer o que quiser O vazou que era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue eu peguei ninguém Seu sangue eu peguei ninguém Quem é perreliu, quem é perreliu Nada que eu disser Deixa o lagarto, deixa o lagarto, vai Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Para me querendo a noite inteira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Para me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Ai eu te abraço pra te consolar E tu abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me amar É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Você quer levar meu boletão com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Canta aí vem Ela foi embora com meu boleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou levar a ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver MC News, o maior do Brasil, o maior do Brasil Reina CBS, de Areia Branca, FGP E tu abraça, encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me amar É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela Deixa, 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 deixa que a galera canta mesmo E ela foi embora com meu boleto Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou levar a ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo e de novo vai esquecer E ela foi embora com meu boleto E pra judiar deixou o cheiro dela A minha camiseta preta tem o brinco dela Agora eu nunca mais vou levar a ela E ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Chama que a galera Baixa o repertório pra galera Chama! Chama! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu esqueço tudo Se eu tiver você E na verdade a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Vem! 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 Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu esqueço tudo Eu esqueço tudo Se eu tiver você E na verdade a gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente é só eu e tu E olha onde a gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu E na verdade a gente chegou E na verdade a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Desce ali repertório que a galera tá bebendo pô Chama a galera de lagarto! Vai! Procurei, encontrei Meu amor, minha cara verdade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Em lance 10, é potência Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena viver essa cena Muda meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar, nem sei voar Sonhar, viver Deixa, 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 deixa Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu chamo, todo dia eu chamo Todo dia eu chamo, todo dia eu chamo, só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Obrigado amigo Só você E vai valer a pena viver essa cena E vai valer a pena viver essa cena Tá bebido, para Triunio Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chega, Rote Adriano E dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez, não volte Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Quem tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Deixa o pau cantar, deixa Eu era um mala Eu era um mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Rocha, perereco Eu era um mala Eu era um mala Dos porta-mais Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Bora, chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama, meu amigo Eita Repertura atualizada pra se apaixonar Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Arrojando 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 Deixa lá Ou não Arrojando Deixa ela Parte dessa culpa é dela que lhe comprou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o pé Que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E com que mais pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o pé Que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E com que mais pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz Bora, Julio Cedo, meu amigo E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Olha aí Vem cá, tranquila Eu vou deixar você terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando Só com a parte boa do fim Se esqueceu Que lá no seu rolê Pode ser Que parta a saudade minha E pode ser Que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse Que espera sem beijar Eu não sou desse Que usa cama pra chorar Se vai fazer amor De lá e eu de cá E numa beça Coração pode voar E aí Você vai ficar Ou vai sair Eu não sou desse Que implora pra voltar Eu não sou desse Que demora a superar Você vai fazer amor De lá e eu de cá Numa beça Coração pode voar E aí Você vai terminar Ou vai Dia 6 de janeiro tem Gostosinho Ensalgado Sergipe É Repertor apaixonado Dia 6 Em janeiro Tem Você tá contando Só com a parte boa do fim Se esqueceu que lave o seu rolo E pode ser Que parta a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Canta lagarto Meu sergipe Eu não sou desse Que espera sempre Eu não sou desse Que usa como Você vai fazer amor De lá Eric Store Eu não sou desse Que implora pra voltar Eu não sou desse Que demora a superar Você vai fazer amor De lá e eu de cá E numa testa Coração pode voar E Oh 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 Quer terminar Mesmo assim E Oh 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 Quer terminar Mesmo assim Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui aprende fria Talvez vá pro norte Só amanhã Só amanhã E hoje Meu desejo Sorte 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 E se vai ter saudade Você volta Se doer por dentro Não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Não chora Não chora É mais do que provar Do que esse nosso amor É outra história Vai Galera de Poço Verde Aê E não Demiá Intervete Borao Minas Vem Quem diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só amanhã Só amanhã Só amanhã E se bater saudade E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Reinance Deus É potência É meu coração Gritando agora Você E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Dá mais do que provar Do que esse nosso amor É outra história É outra história Aqui não pode parar não amigo Aeta Estica a goiaba Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça E o puta que pariu E o pior é que cê linde Se aça tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Nesse dia que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar Carta Carta E o boa vontade de ser escanudinho No mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai essa língua passando Oh, boa vontade de ser escanudinho No mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua, ai, essa línguinha Cama, aperta a rocha, lagarto Bora, pirilinho! E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como te ver Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça e pés Quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Bora, pirilinho! Bora, cantor, sem retorno, porra! E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como te ver E te tratar como te ver Você se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender Vai se arrepender... Canta, canta! E quando... Bora, Hulk! Bora, Hulk! Bora, Hulk! Vai querer voltar atrás Grande Coronel Jonsan da Bahia presente Aquele abraço! Chama! E quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás O que você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais